Oi gente, tudo bom? Tô aqui. Vocês já me viram com essa roupa? Eu sei. Mas a gente grava vários vídeos no mesmo dia pra completar a meta do desafio de fone de ouvido rumo a 1K. E eu conto com vocês. Se vocês não entenderam, eu vou deixar o vídeo aqui no card, em algum lugar e na descrição também. Pra vocês entenderem do que eu estou falando. Mas hoje, hoje, eu quero falar de um vídeo que na verdade era pra eu ter feito em dezembro. Não consegui fazer, fiquei preguiçosa de ver nele também, não fiz. E eu editei o vídeo, mas eu não tenho uma intro pro vídeo, então eu tô aqui pra fazer a intro. No dia 8 de dezembro, eu fui no show do Edu Falasco e o Rebirth of Shadows Tour em Americana. E assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu já tinha ido no show de julho em Limeira, no Bar da Montanha. E agora fui em Americana, no Fox Paintball. E assim, foi muito legal ver a primeira e a segunda parte da turnê, porque a segunda parte da turnê tinham coisas que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir ao vivo. E foi assim, muito emocionante pra mim. Eu chorei nos dois shows, chorei nos dois shows. Desculpa, eu sou dessas. Eu falo que 2017 foi um ano que é, musicalmente, pra Jéssica de 13 anos, foi assim, surpreendente. Porque eu fui no show do Halloween e fui em dois shows do Edu Falasco. Com aqueles pre-series na bateria e com o Fábio Laguna nos teclados. Que assim, são pessoas do Angra, né? Porque eu conheci o Angra. Então, a Rebirth of Shadows foi pra mim um revival de coisas que eu nunca tinha vivido e que eu sonhava viver, que eu sonhava viver ao vivo. Assim, pra mim foi não só... não foi nostalgia porque eu não vivi aquilo, né? Porque quando eu conheci o Angra, eles já tinham lançado o Rebirth, o Hunters and Prey. Foi lá pra 2006, 2007. Então eu já ouvia e logo depois, assim, com o tempo o Edu saiu. E eu já comecei depois disso a falar, putz, nunca vou conseguir ver um show dessa formação que eu conheci o Angra, né? E que pra mim era tão importante. Gente, o álbum Rebirth, por mais que não seja, eu considero até hoje o Temple of Shadows o álbum mais, assim, elaborado e como conta uma história. E com mais experimentação também do Angra, por ser também conciso. Eu acho que é um trabalho muito elaborado em todos os sentidos do Temple of Shadows. Tanto musicalmente, vocalmente, compor, pensar na ideia do álbum, tudo isso, tudo isso. É um vídeo de meia hora, se for pra eu falar do Temple of Shadows. É uma obra-prima, mas como o Rebirth foi o primeiro álbum que eu ouvi na íntegra do Angra, é um álbum que me marcou muito. E eu, na verdade, conheci Angra antes de conhecer Halloween. Então, assim, conheci Angra por causa de Nightwish, na verdade, por causa da Tari. E, obviamente, eu... Eu brilho a meu olho, eu falo... Eu admiro muito o Edu. O Edu é uma referência vocal pra mim, como cantora. Inclusive, a primeira vez que eu vi o Edu foi em 2015, num workshop que eu fiz dele. Fiz, eu assisti o workshop dele. Foram dicas valiosas, me mostrando que eu tava no caminho certo vocalmente. Falando nisso, não, link pra minha voz meio roca hoje. E... Assim... Já foi maravilhoso pra mim ver aquele workshop. Só que eu nunca tinha visto ele, realmente tinha ação, com banda. E toda a emoção de um show grande de metal. Maior do que eu tô acostumada, pelo menos. E... Eu tenho que agradecer muito o pessoal da banda. Porque eles são incríveis e... São simpáticos demais. E, assim... Eu adorei ter essa experiência, poder conversar com eles. Eu conversei um pouquinho com eles nos backstage, né? O Diogo, o Rafa, o Roberto, o Fábio... Cara... Não sei se é o animais, o Aquiles, o Edu... Como pessoas também... O pessoal também... Que tá no backstage, o pessoal que cuida de som, de iluminação, de tudo. Olha, parabéns! É um... A segunda parte da turnê foi uma estrutura, assim, incrível. É... Que foi maior que a da primeira parte. Eu acredito que a terceira parte da turnê, que já tá sendo confirmada, já estão marcando show pra abril, maio... Também vai ser cada vez maior. E eu torço muito pra realmente ser. Eu tenho aqui o setlist da... Segunda parte da turnê, assinado pelo Roberto aqui. Que conhece o canal, deve estar assistindo esse vídeo. Beijo, Roberto. São com amor. Aqui o Diogo e o Rafa. É... Consegui as cordas, né? A parte das cordas eu consegui autógrafo. E... É... Essa segunda parte da turnê, tinha algumas músicas que eu me surpreendi, como Eyes of Christ. Eu nunca imaginei ouvir ao vivo. E também, qual? Eagle Painted Gray. Foram duas músicas que eu nunca imaginei ouvir ao vivo, que são... Acho que as duas são do Rafa. É... E assim, foi maravilhoso, gente. De verdade. Eu sempre choro em Bleeding Heart, que eu não sei porquê. Essa música me toca absurdamente. Por ser baladinho. Um dia eu teria uma banda de baladas de metal e eu vou cantar essa música. E... De verdade, eu só queria agradecer. Eu vou deixar um trecho de cada banda. Tem a banda do Kiko Shred, que é o Kiko. O Lucas na latera. O Will no baixo. E o Pastore cantou. Que é um puta cantor de metal também. Quinze anos de carreira. Uma porrada de álbum. Participação, gravação em algum dos outros. E é assim... Um cara muito grande, que eu não conhecia pessoalmente. Mal e mal. Eu já tinha ouvido falar, mas nem tinha corrido atrás. E conheci ele pessoalmente. Depois fui procurar. O cara, assim, também é um... Um cara que vendeu a vida ao metal. Como o Aquiles fala. E é um amante de metal. E tem uma puta de uma voz. E foi um... Os quatro músicos juntos na banda do Kiko dão muito certo. Tem uma química muito boa. Depois, a segunda banda de abertura foi a Acid Tree. Que eu já conhecia, mais ou menos. Muito bom. Então, vocês vão ouvir a Is. Fiquem com os vídeos. E, assim... Prestem atenção nessa banda. É uma banda que tem um futuro ferrado. Esses meninos estão, assim, com tudo já. E eu já estou querendo ver outro show deles. Vamos ver se eu encontro algum lugar. Vou para São Paulo ver algum show deles. Mais de tudo, Edu, por ter tido essa ideia. E eu vou agradecer todas as vezes que eu lembrei desse show. Porque ele é foda. É uma pessoa que eu admiro mesmo. E que eu tenho como inspiração na minha vida. E agora fala do show do Omar, né? Vamos ver se eu consigo ir esse ano no show do Omar. Ah, uma coisa que eu estava quase esquecendo. No primeiro show, em Limeira. Eu fui e eu fiquei no meio da galera lá. Eu levei um amigo meu, o Marcos. E a gente estava lá no meio da galera. E a gente acabou fazendo amizade com um casal. Que foi a Dani e o Ricardo. E para mim é felicidade. No show de Americana, eu encontrei a Dani e o Ricardo também. Lá na fila. Ficamos na grade juntos. E eles também estão nas cenas. Eu fiz questão de gravar com eles. Porque são pessoas super gente boa. E assim, queria em todo show de metal encontrar eles. Porque eles estão bem para cima. Eles animam. Eles cantam. E olha, de verdade. Eu quero mais shows do Falaski. Não só por conta do Edu. Mas por conta dessa amizade que eu acabei fazendo. Então um beijo para a Dani e para o Ricardo. Obrigada por serem minha companhia nesse show. E agora sim. Fiquem com as cenas do show. Oi gente. Bom, eu estou aqui hoje no primeiro show da Roberta com o Cadillow Tour. Talvez você não esteja descobrindo. Porque está me dando. Tem muita gente. Eu estou aqui com a Dani e com o Ricardo. E no show da primeira parte da tour. A gente fez amizade no mesmo povo. E a gente está aqui para pegar a grade de novo. Então vocês provavelmente vão ver uns trechinhos da Kid Shred. Que é a banda que vai atingir o Kid Shred. Eu sou da Rita. E depois a Kid Shred. E depois o Edu Falaski. Vou ver se eu consigo fazer um compiladinho para vocês. Tá bom? Tá. E depois o Edu Falaski. 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 E já assistiu o show do Kid Shred. Que é um cantor cantajista. Foi um show maravilhoso. Apesar de curto. E daqui a pouco quem assiste. E eu estou gravando um pouquinho para vocês. Vou colocar uns trechinhos para não ficar muito longos. Que nem o último que eu fiz. Tá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso E até amanhã Tchau tchau